Sopra, Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do Teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos Com Teu poder Vem restaurar Da multidão De caídos Lá, Senhor Um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do Teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos Cerros Com Teu agir Com Teu poder Vem restaurar Da multidão De caídos Vem restaurar Vem restaurar Vem restaurar Va, Senhor Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover. Vim aqui pra te dizer Sente falta de você Meu espírito gemer Tua oração já não ouvia, comunhão já não sentia. Tanto tempo sem te ouvir, mas que bom você voltou. Há que saudade de você Sabe meu filho Só recebendo a palma na tua vida Te lançaria sim para os meus braços Reconheço Reconheci o preço Reconheci o preço Vaguei por te escolher Sabe meu filho Se foi quebrada Alião Aliou-se ao trato Se o mundo te deixou Alvendado O céu está em festa O céu está em festa Por você E o céu está em festa O céu está em festa O céu está em festa Tanto tempo sem te ouvir Mas de novo você voltou Oh, que saudade de você Sabe, meu filho Só recebendo a mão Na tua vida Te lançarei assim Para os meus braços Reconheci o preço Que paguei por te escolher Sabe, meu filho Se foi quebrada Aliou-se ao trato Se o mundo te deixou A alma em trapo O céu está em festa 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 A rosa precisa de espinhos pra se proteger Eu necessito de você Baby, meu coração é sonhador Sou eu na janela, um beijador Buscando teu mel, fica comigo Baby, tira os meus sonhos do papel Dois corações feito a pincel Faz vir a verdade, fica comigo Baby, meu coração é sonhador Sou eu na janela, um beijador Buscando teu mel, fica comigo Baby, tira os meus sonhos do papel Dois corações feito a pincel Faz vir a verdade, fica comigo Senhor, os dias são tão maus Mas tu me escondes Do laço do passarinheiro Livras os meus passos Quando buscam minha alma Encontram o teu ciúme Quando saem do meu rastro Quando sentem teu perfume Quando os meus acusadores Contra mim levantam Me elevas às tuas alturas Onde não me alcançam Descanso porque sei que estás Na torre de vigia Guardando-me das tentações De noite e de dia Às vezes dá vontade de voar E irei embora Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade nesse coração O meu consolo aqui É a sensação De que o céu já está em mim Senhor, os dias são tão maus Mas tu me escondes Do laço do passarinheiro Livras os meus passos Quando buscam minha alma Encontram o teu ciúme Quando saem do meu rastro Sem tentar perfume Quando os meus acusadores Contra mim levantam Me elevas às tuas alturas Onde não me alcançam Descanso porque sei que estás Na torre de vigia Guardando-me das tentações De noite e de dia Às vezes dá vontade de voar E irei embora Eu tenho pressa Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade nesse coração O meu consolo aqui É a sensação De que o céu já está em mim Às vezes dá vontade de voar E irei fora E irei fora Eu tenho pressa De que o céu já está em mim É mais uma vez que vai E me conhece Então é isso que Francisco Eu nasci pra adorar-te Tenho vestes de louvor Eu nasci pra adorar-te Tenho vestes de louvor Eu poder se incompletar Em minha fragilidade Eu poder se incompletar Em minha fragilidade Gostei de separar-te Ai, pra falar do teu amor Gostei de separar-te Pra falar do teu amor Ao som da minha arpa Foge meus inimigos Ao som da minha arpa Foge meus inimigos Eu sei que o Senhor é comigo Quem vai me deter Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Só um dia adorador Eu nasci pra adorar-te Tenho vestes de louvor Eu poder se incompletar Eu poder se incompletar Em minha fragilidade Eu poder se incompletar Em minha fragilidade Gostei de separar-te Ai, pra falar do teu amor Gostei de separar-te Pra falar do teu amor Ao som da minha arpa Foge meus inimigos Gostei de separar-te Foge meus inimigos Eu sei que o Senhor é comigo Quem vai me deter Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Pai, nasci pra adorar-te Sinto que derramaste sim Descer sobre mim A unção que era sobre Davi Eu falei pro coração O amor não é brinquedo Me defenda de quem Quer deslindar os meus segredos Mas aí você chegou Com esse ar de quem sonhou Que eu sou o grande amor da tua vida Desde que você chegou Eu estou sonhando Desde que você sorri Mudou todos os meus planos Você pode tudo quando diz Eu te amo Te cuida coração Te cuida coração Quando o telefone toca você gela Eu já vi essa novela Te cuida coração Te cuida coração Você sabe que eu não quero só ficar Tô amando de paixão Eu falei pro coração O amor não é brinquedo Me defenda de quem Quer deslindar os meus segredos Mas aí você chegou Com esse ar de quem sonhou Que eu sou o grande amor da tua vida Desde que eu sou o grande amor da tua vida Desde que você chegou Desde que você chegou Eu estou sonhando Desde que você sorriu Mudou todos os meus planos Você pode tudo quando diz Eu te amo Te cuida coração Te cuida coração Quando o telefone toca você gela Eu já vi essa novela Te cuida coração Te cuida coração Te cuida coração Você sabe que eu não quero só ficar Tô amando de paixão Te cuida coração Te cuida coração Te cuida coração Coração Quando o telefone toca você gela Eu já vi essa novela Te cuida coração Te cuida coração Te cuida coração Você sabe que eu não quero só ficar Tô amando de paixão Te cuida atiast Você sabe que eu não quero só ficar Você sabe que eu não quero só ficar Eu vim aqui em tua casa pra buscar o óleo Sei que aqui tem uma fonte que jamais irá secar Vou encher minhas vasilhas pra abençoar vidas vazias Que se perdem no caminho sem saber como voltar És o oásis, o mundo é o deserto De ti quero estar perto pra me saciar Eu trouxe os cántaros pro óleo e pra água Eu não sou nada sem o teu poder Há uma atmosfera celestial Nada é igual ao teu mover Diante dos anjos quero declarar Não sei viver sem ti, Jesus Eu vim aqui em tua casa pra buscar o óleo Sei que aqui tem uma fonte que jamais irá secar Vou encher minhas vasilhas pra abençoar vidas vazias Que se perdem no caminho sem saber como voltar És o oásis, o mundo é o deserto De ti quero estar perto pra me saciar Eu trouxe os cántaros pro óleo e pra água Eu não sou nada sem o teu poder Há uma atmosfera celestial Nada é igual ao teu mover Diante dos anjos quero declarar Não sei viver sem ti, Jesus Não sei viver sem ti, Jesus Não sei viver sem ti, Jesus Há uma atmosfera celestial Nada é igual ao teu mover Diante dos anjos quero declarar Não sei viver sem ti, Jesus 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 No divã da sala, um corpo sem falar Com a vida exposta Revirando o passado Até pelo avesso Procurar Resposta Será que o teu destino Brincou com a tua vida E te jogou confete Sem alma e sem amor Igual marionete Deixou riso no teu rosto E lave mais o coração Igual a um veneno Que largou a mão de Deus E quis seguir sozinho Agora geme e chora É rabo e sem seu nino Se perdeu pelo caminho Sem saber voltar Fala com as paredes Mas não ouve a voz do pai Dizendo, filho Estou aqui Solta o grito preso A garota Meu Deus A dor é tanta Use a tua fé E tudo vai mudar Tanto que te amo Te quero nos meus planos Te quero Onde quando a sala Um corpo sem falar Com a vida Tua vida Resposta E virando o passado Até pelo avesso Procurar Resposta Será que o teu destino Brincou com a tua vida E te jogou com o pet Sem alma e sem amor Igual marionete Deixou riso no teu rosto E lágrimas no coração Igual a um menino Que largou a mão de Deus E quis seguir sozinho Agora geme e chora É rabo e sem seu nino Se perdeu pelo caminho Sem saber voltar Fala com as paredes Mas não ouve a voz do pai Dizendo filho Estou aqui Solta o grito preso Na garganta Meu Deus A dor é tanta Use a tua fé E tudo vai mudar Tanto que te amo Te quero nos meus planos Te quero Tudo vai mudar Te amo Te quero nos meus planos Te quero Tudo vai mudar Cantei na boca da noite Por uns trocados apenas Lá não louvava o teu nome Que pena Onde tem um copo cheio Tem uma vida vazia Nesse universo ninguém Te ouvia Pai Foi que nem solidão de uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai Pai Tá um tremendo complexo de culpa Minha alma te pede desculpas E hoje canta só em teu louvor Pai 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 De louvor Em louvor Vou de sol a si É declaração de amor Por ti Onde tem um copo cheio Tem uma vida vazia Nesse universo Nesse universo Ninguém Desculpa Minha alma te pede desculpas Minha alma te pede desculpas E hoje canta só em teu louvor longa Pai De louvor Em louvor Vou de sol a si É declaração de amor Por ti Pai, foi que nem solidão de uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai, dá um tremendo complexo de culpa Minha alma te pede desculpas E hoje canta a sorra inteira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No canto da sala, tão empoeirada A Bíblia sagrada Busquei em teus lábios pra ouvir louvores Silêncio Silêncio Mais nada Mais nada Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo Vai me chamar de pai e me pedir abrigo Que nada Me chama de pai outra vez Que eu te carrego no copo Sego tuas lágrimas Meu filho pródigo Volta pra casa Volta aiciosa Oh, oh Oh, oh OOO Yeah, 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 yeah Te quero assim mesmo, num único abraço Perdoa e te trato Ah, como eu te amo e por você Meu filho, o que eu não faço? O que eu não faço? Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo Vai me chamar de pai e me pedir abrigo E nada Me chama de pai outra vez que eu te carrego no colo Seco tuas lágrimas, meu filho pródigo Volta pra casa Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo Vai me chamar de pai e me pedir abrigo E nada Me chama de pai outra vez que eu te carrego no colo Seco tuas lágrimas, meu filho pródigo Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Ei, eu te amo Me chama de pai outra vez que eu te carrego no colo